Então a verdade é que nós temos hoje um marco legal moderno preparado para os tempos de convergência tecnológica. E mais do que isso, um marco voltado especialmente para a competição entre os mais diversos atores. Essa lei vai dar impulso ao ciclo virtuoso no qual o mercado de TV por assinatura ingressou nos últimos anos. Eu quero lembrar que esse serviço chegou aqui em meados da década de 90, com muitas promessas de expansão que não se concretizaram. Passou por profundas crises e um longo período de estagnação. E felizmente achamos que esse período ficou no passado. Basta comparar o número de novos assinantes. Entre 98 e 2003, um milhão de brasileiros que só tinham TV aberta viraram assinantes de TV paga. Agora, este ano, entre janeiro e outubro, foram 2 milhões de novos assinantes. Ou seja, em 10 meses, praticamente o dobro do que tinha acontecido nos 5 anos citados. Nós temos mais de 12 milhões de assinantes de TV no Brasil, atingindo 20% dos domicílios. Isso conforme balanço divulgado pela Anatel. Mas prevemos no projeto de plano plurianual que o governo mandou, que está tramitando no Congresso Nacional, é que a TV, por assinatura, estará em 32% dos domicílios brasileiros ao final de 2015. Então, uma previsão de crescimento muito expressiva, muito importante. E nós todos precisaremos trabalhar duro para atingir esse objetivo, que expressa não apenas a vontade do governo, mas também o anseio do cidadão por novos serviços e conteúdos e os planos de expansão das empresas do setor. Achamos que ao Estado cabe garantir uma regulamentação eficiente da lei, particularmente a Anatel e a Ancine, que possibilite a rápida expansão do serviço. Oportunidades de investimentos não faltam. Temos um mercado consumidor sólido e estruturado, uma nova classe média, ansiosa por novos conteúdos e serviços, gente que quer e tem condições de pagar, assinar a TV paga e comprar os pacotes triple play, gente que usa banda larga e exigirá serviços com cada vez mais capacidade. Além disso, o regime tributário especial do Programa Nacional de Banda Larga, que será instituído em breve, trará mais incentivos ao investimento. Com ele, iremos desonerar não apenas os elementos usados na construção de redes, mas as obras necessárias para a sua implementação. Esse regime já passou por todos os ministérios técnicos do governo, está hoje na Casa Civil, e a gente de vez em quando consegue algumas informações lá da Casa Civil. Na verdade, o governo optou por segurar um pouco a tramitação de alguns projetos em função da pauta do Congresso, é perfeitamente compreensível, porque há temas extremamente importantes que nós queremos fazer tramitar, e, portanto, houve uma decisão de segurar um pouco o envio de novas mensagens, mas isso é uma decisão que será tomada nos próximos dias. No que se refere ao conteúdo, é importante lembrar que, pelas estimativas da Ancine, acho que você falou esse número, não sei se falou agora, mas eu tinha visto, a nova lei injetará no mercado audiovisual brasileiro mais de 400 milhões anuais, que serão destinados ao fomento da produção brasileira de caráter independente. Então, a verdade é que nós temos todas as condições para consolidar uma nova etapa da TV Paga Brasileira, e que nos próximos meses ainda teremos muito trabalho pela frente.